Não, isso eles melhoraram bem, principalmente agora que você tem um conceito de classe, né? Que antes você não tinha, então tem os paladinos, tem os magos, ficou bem mais legal. É, o que te dá totalmente liberdade, né? Total liberdade pra você tá escolhendo, você não precisa ficar fixo em uma, isso que é o diferencial. Sim. Sai daqui com essa obra, velho. Não, já volta logo um, se eles... Toma. Toma. Nossa! E o colete, como é que fica? Tá na merda, né? Alguém quer quebra de braço, eu quero ganhar de alguém, testar um com você. O Castelo. Que é o Almeida? Eu não, eu tenho amor às coisas aqui, ó, pra não quebrar. Tá, eu já faço. Ô Almeida, eu e o Alberto a gente quer colocar uma pessoa responsável em treinamento. E eu tô olhando pra ela, viu? Eu sempre quis treinar, doutora, desde criança. Puta que pariu, que delícia treinar as pessoas, doutora. Porra! Tá bom pra mim, de boa. E daí a gente vai te colocar, tipo, como chefe de treinamento. Tá bom, tá bom. Eu não sei certinho o nome do cargo, mas enfim, mas enfim, é isso. Daí, tipo, quando alguém precisar fazer algum treinamento, chegar novo e tal, esse negócio de helicóptero... Perfeito. Porque o pessoal e o Alberto é foda, porque às vezes a gente não tá. Não, de boa, de boa, por mim, de boa. Daí, era só isso, na verdade. Vamos fazer o teu psicotécnico, vai, deita ali. Então, se você quiser aprender psicólogo agora, é o momento, a doutora já te ensina. Quantos anos? Entendeu? Trinta e três. Idade? Repita, trinta e três. Trinta e três? Trinta e três. Idade? Trinta e três. Nasceu quando? Trinta e três. Amar, vê, qual o seu nome? Trinta e três. Trinta e três. Idade? Almeida. Tipo, cerume na orelha, sabe? Eu tô no delay. Não, é porque eu vou fazer o porte de arma do Almeida agora, e daí eu ia mostrar como é que é, entendeu? Já aproveita pra ensinar, entendeu? É. Tá, deixa eu pensar. Não, pode ser, eu posso ser psicólogo, então. Eu acho que pra mim eu acho que não muda nada. Eu acho que pra você é bombinho, você gosta de conversar. É, ganha menos dinheiro, né? Aí é foda, viu? Nossa, porra, hein? Nossa, porra. Ó, o stress, ó, o stress. Pô, vocês estão de sacanagem? É o prefeito aí. Porra. Vai ficar subindo aqui o tempo inteiro, porra. Nossa, ilustre e prefeito aí, na área. Já deu, meu, foi só um soco também. Cadê o, Divoca? Cadê o Coisa que saiu de subindo em soco aqui? É, tá lá no mato, lá. Ai, vai levar porrada. Não, 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 não. Nossa, ela veio, meu, correndo. Já pode bater no Reginaldo também, que ele quis esconder um rádio aqui dentro do hospital. Ah, filho da puta. Deixa ele te aparecer com o rádio pra ele ver só. Eu já botei um lá no Rio. Esse e o outro. Mas eu vou confirmar. Tá. Meu pai. Meu Deus, o americano tá armado. Tá de penthouse. Só tap pros milionários, né? Pô, tem que ver se o americano tem porte, hein? Eurô! Eurô! Ele tá ali, hein? Tá, tá sim, doutora. Errou, então, né, Augusto? O que é essa, porra? Vai levar só, playstation. O Play, mas você comprou quadriciclo pra quê? Devolou, hein? Eita, caralho. Eita, caralho. Pra devolver na barbô, tem que ter coragem. Ai, chega, chega, chega. Chega nada, derruba ele, doutora. Derruba, derruba, doutora. Ah, ela não... Derruba, derruba, doutora. Derruba. Ah, pra aprender. Derruba, doutora. Pra aprender, exato. Boa, doutora. Aê, doutora! Deixei ele ali. Doutora, pra aprender, ó. Eu sou rica! É, passar isso aqui, ó. Boa, doutora. Isso aí. Ele aprender. Desgraçado, cara. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Do nada. Como assim? Eu bati nele, ele do nada me bate. Eu não posso dar um soco nele que ele vai revidar. Meu Deus, que é isso aí. Eu tava nem esperando, cara. É sacanagem, viu? Do nada. Agora o Yuri aprendeu, porque ninguém revisa o soco da Margot. Você foi atropelado mesmo. Aê, vem aqui. Noooooossa, velho. Olha isso. Doutora estribuchando, velho. Não, sai. Sai, sai. Sai, sai. Desgraçado. Eu vou matar ele. Cadê ele? Ele sai correndo lá, ó. Por uma porta, na porta. Não, não. Não, pô. Para. Eita. Chegou no pé dele. Que porra. Nossa, que desgraçado. Olha lá, o gatilho mais rápido de Sand Shores. Ih, errei. Ué, o Desce não tá... Por que que ele não tá coisando? Eu acho que ele tá na cama, doutora. Não, ele vai sim, ó. Ai. Agora foi, ó. Eu tomei choque não, viu? Ai, mas eu bati o queixo aqui no pau, cara. Literalmente tomei um pau no queixo aqui. Vender meu fuso. Não vai mais precisar do dinheiro. Caralho, valeu, Binho. Me salvou. Relaxa o couro, Fábio. Eu ia dar um suco no Almeida. Você puxou na hora. Nossa, me salvou. Vamos lá, Chico. O que aconteceu? Que vocês estão todos cagados. Que é o capitão. E ele disse que eu preciso da decisão do judiciário me liberando o porte mais o psicotécnico. Meu Deus! Ai, meu joelho, caralho. Nossa senhora. Peraí, peraí. Ô Reginaldo, ali aqui. Você já viu o foguete, é? Então, o... Porque é o seguinte, o que o Conrado falou pra mim, o Conrado... Ô, ô, Almeida. Oi. Tô sentindo o músculo acavalado aqui nas costas. Você quer que eu faça o quê? Opa, uma massagenzinha aqui, né? Aí, pronto, ó. Foi. Foi. Vixi, não tenho visual de nada, hein? Mais pra frente. Mais pra frente. Pode descer, pode descer. Desce e vai ajeitando, entendeu? Porque tá muito mal também. Vai dando uma resina e vai descendo. Para na pista mesmo. Pode descer, Almeida. Ah, se é pra parar na pista, tá ok. Já encontrei, já desço. Não, é, porque a gente vai pegar muito vento nessa... É, então desce, desce rápido. Eu acho melhor se descer na pista, porque eu acho que tem um fio aqui, viu? Tem uma antena ali embaixo. Aumenta, tem fio, tem fio. Vai pra pista mesmo. É melhor que parar bem na estrada. Na estrada não vai ter fio. Não queria dizer nada, mas a senhora me fodeu, né? Por quê? Porque eu nunca fiz essa coisa aqui com o vento é a primeira vez. Só desce, vai na pele, na porcaria da rua ali. Aí, ó, isso. Ó, tem uma onça morta ali, não tem. Ali, ali, vai que tá ali também. Ih, tem fio, tem fio. Dá uma resinha. Aí, agora, agora... Agora já, isso. Agora desce na pista mesmo. Aí, tem um carrinho. Aí, tem um carro, tem um carro, tem um carro. Levanta, levanta. Ficou bom, ficou bom, doutora. Moço, desculpa, viu? Fica da puta, deu um tiro lá. Aí, levanta, 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 levanta. Já levantei, já levantei, já levantei. Gente, foi mal, viu? Tá, o carro dele tá na caça. Super empolgante, doutora. Pera aí, marca lá pra minha caça. Aí, doutora, e aqui com esse monte de terra? Como é que eu vou fazer com a moto? Ah, vai dar. Ó. Pior que eu nem sei. Bonitassa, hein? Bonita, né? Você devia juntar dinheiro e comprar aquela de 3 milhões. Ah, de 3 milhões. É a do castelo ali, a roxa. Ah, é? Se tiver acidente, é nóis, hein? Nó, rápida demais, hein? Agora aí, mamamos. Perdi minha moto, Almeida. É, doutora, a senhora não queria sair de baixo? Tive que carregar a senhora. Almeida. O que é isso, doutora? Você tava tentando recuperar a moto, doutora? Eu não acredito. Tava tentando comprar, porque nem tinha comprado. Ah, doutora. Ah, Bim, avisa aí. Avisa aí que a doutora acabou de perder a moto. Vocês podem ver isso aí no www. Ah, eu mei deu, fui, viu? Ah. Não, doutora, não vai querer resgatar a moto, né? Seguro. Ah, eu vou ter que ligar pro policial, viu? É pra ele mandar pra garagem? Mas eu acho que ele não vai conseguir. Ô, uma moto, uma moto afogada, tu consegue mandar pra garagem? Fala pra vim de máscara. Ai, cara, me ajuda aqui. Será que com a máscara não consegue pegar a moto e tirar, empurrar? Caramba, quase cem mil essa porra aí desse seguro. Ô, doutora, será que com a máscara não consegue empurrar a moto? Não vai, né? Não sei, não conheço. E não consegue mandar na garagem? Ele acha que sim. Mandou a localização pra gente? Pra ele vir aqui? Não, não fica assim chateada, doutora. Doutora, a senhora fez um monte de pessoas aqui na minha cabeça felizes. Você não tem noção. E as pessoas queriam que eu fosse pra missa, doutora. Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não fui. Cara, sabe assim, quando tu vê que vai dar merda e deu. Mas eu avisei a estrada de terra. Ah, vai dar. Eu odeio se avisei, viu? É, mas é o que a senhora fala pro doutor Alberto normalmente, né, doutora? Ainda bem que ele não tá, viu? E aí, gente, tudo bem? Olha lá, dinheiro bem gasto. Olha aí, gente, vocês não viram. Olha lá. Manda, tem que vir aqui pelo lado, gente. Manda pro castelo lá, doutora. Que tem até... Ah, tô vendo, tô vendo. Tá lá aqui, ó. Ó, tem que ter máscara, viu? Ou seja, eu morrei. Ai, meu Deus. Olha lá. Eu não vou resgatar. Eu tô sem máscara. Eu tô com máscara aqui. Gente, vocês não querem máscara? A doutora tem máscara, a doutora tem máscara aqui. A doutora tem máscara aqui. Não, né? Olha lá. Olha lá, um mamando também, ó. Morreu? Não sei. É o Chico? Aquele de branquinho lá? É. É o Chico. Vai mamar, hein? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Não quer a máscara, né? Não quer a máscara, né? Acabou de ter um acidente. É o Chico. Somos nós aqui, tá? Fica tranquilo. Se você tiver em cima dele, você carregar, você consegue pegar. Não, doutora. Não vai. Eu pego, pego. Olha lá. Olha lá. Tá no bico do corvo. Parece um golfinho vindo, né? Ó, sumiu. Olha lá. Tá bom. Cadê? Tá aqui comigo. Tá aqui comigo. Tá comigo, doutora. Tá comigo. Tá comigo. Tá aqui. Meu amigo. Ah, esse herói aqui, esse Aquaman, né? O novo apelido do Chico vai ser Aquaman agora, né? Não quis usar nada. Margot? Consegui marcar o digital? É porque eu acho que eu tava marcado. Nossa, voamos. Olha lá. Margot, eu sei que eu tô meio morto, mas nem tanto, tá? Não preciso matar todos. Quer ver? Eu tô bem pior que doutor. Um pretéleco eu já era. Ó, Chico. E eu, que o meu primeiro salvamento na água foi a doutora, hein? Quem diria? Ela foi quente, né? Cara, Chico, eu não comprei a moto. Você não gostou da merda que ia dar? Você não comprou? Ela tava andando sem ter comprado a moto. Tô baixando mais um pouco. Aí, eu já posso descer, já, viu? Já. Pode descer. Se aparecer o chamado de novo, você me avisa. Positivo. Já achou? Tá um pouco mais pra frente aqui. Consegue me informar se tem uma ilha próxima? Negativo. Eu vou ter que baixar e você vai ter que tentar colocar ele dentro do helicóptero. É você aqui nadando na frente do helicóptero? Ah, tem um cara aí do seu lado, ó. Aí, você pôs ali, pra fazer o perso-corro. Pra eu pousar aonde? Vou descer aqui, tá? Um pouquinho mais. Foi, pode ir lá. Foi. Ah, ele tá aqui, tá? Cuidado. Já tá colocando. Pode ir lá, né? Você não quis tentar entrar? É mais fácil ali na areia que dá pra reanimar. Tá bom, positivo. Amargou, a gente fez isso. Mas se eu tiver uma ideia diferente. Não, não, não. De boa, é que eu achei que você ia subir. Porque quando a pessoa tá assim, eu não posso fazer muita curva. Se eu fizer curva, a pessoa cai. Então, eu vou ir reto. Eu tô indo reto, tá? Só acompanha o helicóptero. E aí, eu vou ir lá, gente. E aí, eu vou ir lá. Já tô reanimando. E aí, eu vou ir lá.